para abrir o nosso programa, não que a sua questão fique vinculada, tem que ficar vinculada ao tema, naturalmente que não, mas hoje a nossa convidada, a psicóloga Cristina Brito, que eu brinco aqui, vem lá do outro lado da Bahia, né, vem do outro lado do Niterói, para conversar um pouco com a gente sobre fé. O que é fé? Como é que podemos adquirir, se é que podemos? Como é que podemos fazê-la aumentar? O que é que ela facilita na nossa vida? Se facilita em alguma coisa? Eu estou fazendo um monte de questão e a Cristina tem que se virar aqui para responder. Obrigado, Cristina, por estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço, é uma alegria estar mais uma vez aqui no Ouvindo Você, e agora, né, com esse contato mais direto no Facebook. O nosso tema de hoje vai falar de fé e vai centralizar a nossa atenção em nós mesmos. Seria a fé em nós mesmos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que a fé em si mesmo é a fé humana. A gente ouve muito falar de fé em Deus, né? Normalmente, quando se fala em fé, associa-se à religião, à religiosidade, à fé divina. A fé nos poderes superiores, que é importantíssimo e fundamental. Não existe uma fé melhor, qual é a mais importante? Toda a fé é importante, né? Mas a fé humana, ela vem, em primeiro lugar, no sentido de que eu preciso acreditar em mim. Porque se eu não acreditar em mim, eu vou acreditar... Ah, eu não acredito em mim, mas eu acredito em Deus? Espera aí, se eu não acredito em mim, a veia do acreditar está morta, né? Está, vamos dizer, morta. Vamos dizer anestesiada. Adormecida. Em coma, né? Morta, não. Está em coma, está anestesiada, precisa ser revitalizada. Porque fé nós temos, faz parte do nosso espírito, a nossa essência. Nós somos filhos de Deus. Essa é uma realidade. Mas a fé entra na medida em que eu não acredito nisso. Eu sei isso. Mas é claro que nós estamos construindo essa percepção dessa realidade. Nós estamos construindo isso. Nós ainda somos espíritos que habitamos um mundo de provas e expiações, que não é assim o top no mundo dos espíritos, né? É só o segundo estágio. É, tem primitivo, depois vem o mundo de provas e expiações. E nós somos esses espíritos imperfeitos que habitamos esse mundo de provas e expiações. No nosso nível de imperfeição, nós estamos indo bem, né? Porque nós já estamos agora no final desse período de provas e expiações. Nós estamos indo bem nessa construção do quem eu sou. O que é que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Todas essas perguntas que a filosofia espírita nos ajuda a entender, porque nos traz essas respostas. Mas ter fé, repetimos, não é acreditar. Ter fé, essa fé robusta, forte, é saber. É, eu até brinco, Cristina, já pegando esse gancho, né? Às vezes brinco com meu neto, né? E você acredita em Papai Noel, né? Você acredita em Coelhinho da Páscoa, né? Nós acreditamos nessas fantasias. Mas quando se fala de fé, quando se fala de Deus, tem que ser muito mais que acreditar, né? Porque acreditar, a gente acredita nessas coisas aí, né? Eu acredito que... E acreditar, a gente acredita e desacredita. Sim, sim, claro. O que você sabe, você sabe. É uma verdade. Você sabe. Não, eu sei. Eu sei. Ah, eu sei que todo dia o sol se levanta. Ah, mas pode ser que um dia... A gente sempre encontra uma pessoa... Não, mas pode ser que um dia o sol não se levante, o mundo acabe. Sim, isso vai acontecer. Daqui a bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, todos, tudo, né? Esse sol vai apagar. Tudo na natureza, lembrando lá, voz e eno, isso. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, aquilo que vivemos como morte, seja a morte de um mundo, seja a morte de uma pessoa, é só uma transformação. Seja a morte de uma situação de vida, os nossos lutos e tal. Bom, mas voltando aqui à fé, então é isso que o Valdemir estava dizendo, né? Do saber, essa fé mais profunda, que realmente, tipo assim, é uma fonte, é uma fonte de água. O que tem a fonte de água, caríssimo? Água. Água. Você acredita que a fonte de água tem água? Não, eu sei, é uma fonte de água. Então, não é questão de acreditar, a fonte de água tem o quê? Eu sei, é. Água. Não precisa acreditar naquilo, né? Não vai ter mel, vai ser água. Então, nós somos o quê? Somos filhos de Deus. Cara, isso não é pouca coisa, né? Não. Não é, isso é muita coisa. É muita coisa. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Herdeiro do dono. Eu sou o filho do dono, né? Mas a gente vai fazer uma ligação muito forte da fé em si mesmo na autoestima, né? Como é que eu vou gostar de mim se eu sequer acredito em mim? Essas coisas estão intrinsecamente ligadas. Ligadas, sem dúvida. Então, quando eu acredito em mim, às vezes você tem. A pessoa, ela pode estar meio assim, meio barro, meio tijolo com ela mesma. Mas ela manda muito bem numa tarefa. Cozinha como ninguém. Ela sabe que o casamento dela está de ponta cabeça. Mas quando ela entra na cozinha... Ela sabe o que faz. Ela confia nela ali, naquele taco, né? Sim. Ou então, quando ela pega na máquina de costura, ou quando ela faz aquela situação, está ali editando o programa. Ninguém edita o programa, eu sou o cara na edição. É. Então, a gente tem sempre, em algum ponto da nossa vida, às vezes a fé não está ampla, geral e restrita. Às vezes ela está um pouco restrita. É porque nós estamos em construção. Aquela página na internet, estamos em construção. Desculpe o transtorno, estamos trabalhando para melhor servi-lo. Então, nós estamos sempre meio em transtorno, trabalhando para melhor nos servi-los. E tem até uma imagem na internet, imagino que você já tem visto, os ouvintes têm ouvido, de um escultor, né? Ele está saindo de uma pedra, ele se construindo, né? Aparece a cabeça, o tronco, né? E ele está ali, se construindo. É o que nós estamos fazendo. Em termos de humanidade, em termos de sociedade, em termos de espírito. E a cada encarnação, nos melhorando, nos melhorando, né? Tendo mais traquejo com o buril, né? É, é. O martelinho e o buril, é. Ali, martelinho e o buril. É, a fé humana, às vezes a pessoa faz assim, eu sou ateu. Não acredito em nada. Ok, você pode não acreditar em nada, mas por favor, em você, você tem que acreditar. E se a gente acredita na gente, no nosso potencial, nós estaremos sendo bons filhos de Deus? Estaremos. Com certeza. Estaremos, porque vamos estar, de alguma forma, contribuindo na criação. Trazendo mais beleza para o mundo, trazendo mais harmonia para o mundo, trazendo mais paz ao mundo. E sempre lembrando, né, Valdemir e queridos, é, é, não é mais ouvinte? É ouvinte. É participante. É participante. Tem ouvinte também, né? Também, também, também. Temos o nosso amigo da rádio, mas temos agora, a gente pode ter telespectadores. Não é só ouvinte, né? Não é só ouvinte, é. Todos os companheiros que estão aqui conosco, não é? Participando conosco, é. É, é, eu fui falar isso, esqueci o que eu estava falando. Perdeu. Perdi o fio da meada, agora é. É, é, bom, perdi o fio da meada, Carol, a menina. Sem saber como me dirigir aqui aos queridos ouvintes. Os queridos ouvintes. Nós estava falando na construção, na autoconstrução. Nós estamos em construção. Em construção em termos, né, morais, éticos, espirituais e até mesmo biológicos, né? Nós somos seres adoentados, seres que adoecemos ainda, né? Porque somos almas doentes. E até, até a semana, estava conversando com a pessoa, né, de uma outra religião. E eu falo pra ela, ó, saúde, porque ela tem... Lembrei. Lembrei, por exemplo. Saúde a gente constrói, né? Aí eu falei, nunca ouvi falar que Jesus tivesse ficado doente, né? Um espírito puro não adoece, né? Sim, sim, sim. Nós estamos nesse caminho, né? Eu ia falar que os espíritos não são espíritas. Ah, sim, claro. Então, o fato de uma pessoa ser um ateu, isso não quer dizer que ele não seja uma boa pessoa. O que também não quer dizer que alguém que se diz, com uma determinada denominação religiosa, já que estamos falando em fé, não é? Seja uma boa pessoa. Sim, claro. Esteja atento a fazer a vontade de Deus, né? Lembrando Jesus que dizia que o alimento dele era fazer a vontade de Deus, né? É, claro. É interessante isso, né? Que a fé ser também um alimento, né? Eu estar me alimentando de uma verdade que me faz melhor, que me faz mais forte, porque o alimento nos faz mais fortes, não é? Nós faz mais fortes, não é? E quando nós buscamos fazer o nosso melhor, e às vezes a gente pensa assim, não, mas eu busco fazer o melhor. Na nossa relação conosco mesmo, será que nós estamos sendo generosos conosco mesmo? Pacientes conosco mesmo? Eu estava conversando com uma jovem essa semana, que estava com nem tem 30 anos essa jovem ainda, mas se sente uma pessoa derrotada. Tem um emprego em que não é feliz. Saiu de uma cidade do interior, foi para uma cidade grande. E os pais estão vendo, ela está com depressão, óbvio, né? Ela já estava começando a pensar, não é? E tendo ideias, às vezes a pessoa diz assim, não, mas não quero morrer, não. Mas ela está tendo ideias suicidas. Ideias suicidas, sim. Porque o suicida, ele não quer, na maioria absoluta das vezes, ele não quer morrer. Ele quer terminar com a dor, não é? É, exatamente. E às vezes as pessoas começam a ter ideias que são ideias suicidas, na medida em que está falando de dormir e não acordar mais, acabar de vez com aquilo. Exatamente quando a pessoa deixa de acreditar que pode dar certo. É a desesperança. Então a gente vai vendo que são todos temas correlatos. Fé em si mesmo, esperança. Essa esperança de sabermos que estamos sendo acompanhados, que a nossa vida, ela não foi, ela não é aleatória. A nossa vida não é aleatória. Nós estamos sendo acompanhados, nós temos um planejamento, nós viemos aqui para realizar. Às vezes a gente acha que veio realizar um programa padrão. Nossos programas não são programas padrão. A minha vida não tem que ser igual à vida do outro. Eu vou construir o meu jeito de viver a minha vida. E vai ser uma vida válida. Ah, mas a vida do outro que é válida. Aí em vez de eu trabalhar a fé em mim mesmo, eu não consigo. Por quê? É uma coisa importantíssima quando se fala de fé em si mesmo. Para eu ter fé em mim mesmo, eu tenho que estar ligada em mim. Mas se eu fico toda hora olhando o outro, o que é que o outro tem, o que é que o outro conseguiu, e eu não, e eu não, e eu não. O que é que eu estou fazendo comigo? Opa! Se excluindo. Se excluindo de você mesmo. Eu estou me afastando. Que criatura é essa? Aquilo lá é que é legal. As coisas estão acontecendo e eu estou excluída. É o que você falou. Eu começo a me rejeitar. Então, de novo, como é que eu vou acreditar em alguém? Eu já estou rejeitando essa pessoa. Peraí, mas essa pessoa sou eu e tudo flui de mim. Aí a minha vida começa a ficar em xeque. Como é que fica? Eu preciso de mim para viver. Preciso das minhas pernas para poder me locomover. Preciso dos meus ouvidos para ouvir o que chega do mundo. Preciso do meu cérebro para elaborar isso tudo. E se eu não acredito que eu estou valendo a pena, todo o processo entra em curto. Eu entro em curto circuito. Além, Cristina, de a gente passar isso numa linguagem inconsciente para o nosso... A pessoa que está se relacionando conosco, para as pessoas de uma maneira geral, de que nós não merecemos. Que nós nos excluímos. Então, eu estou convidando as pessoas a me excluírem também. E isso é uma bola de neve. Você vai sendo excluído daqui, excluído dali, tudo começou por mim. Porque eu não acreditei em mim, porque eu não tive fé em mim, porque eu me excluí, né? É, eu não acredito que o outro vá gostar de mim. Porque, peraí, então... E pior, se eu acredito que ele gosta... Tem algum interesse. Não, não, ele não pode deixar de gostar de mim. É, ah, sim. Por quê? Porque eu não gosto. Então, pelo amor de Deus, não deixa de gostar de mim, não. Continua dizendo que eu sou importante, porque isso tem que vir de algum lugar. Se não vem de mim, que eu sou a fonte. Tem que vir de algum lugar, é. E se essa pessoa termina comigo? É. Acabou. Como é que eu vou viver? Acabou. Por quê? Porque era ali a fonte da minha autoestima, era a estima do outro por mim. Olha como assim, eu deixei a fonte, o motor, na mão do outro. É, deixou o leme da sua vida na mão do outro. E aí, se o outro simplesmente vai lá embora, não vai não, não vai não. Aí você vê pessoas que ficam dependentes emocionalmente, né? E que muitas vezes não permitem. Você não vê? Crimes até são perpetrados. Sim, sim, claro. Porque a pessoa não admite que o outro... Quase todo dia a gente vê isso aí, né? Quer dizer, ou a pessoa aniquila o outro, ou se aniquila, ou só se aniquila. Quer dizer, tenta, né? Sim. Já que somos imortais, não é? Isso tudo acaba gerando, assim, doença, problemas. Fé em si mesmo, e você falou na questão da saúde, não é? É saúde, primeiramente emocional, depois mental. E é claro que tudo isso vai repercutir no nosso organismo, né? E aí fica aqui, caro Valdemir, a nossa solicitação a todos que estão nos assistindo, façam perguntas. Ah, sim, sim. Façam perguntas, perguntem. Gente, a Sheila está lá aguardando, o WhatsApp está aberto, estou aqui com o computador aqui na minha frente, aguardando a sua participação, aguardando a sua ligação. Participe, nosso telefone 3386 1400, o nosso WhatsApp 984-867633 e você pode participar também pelo Facebook. Se você acessar o rádio rio de janeiro.am.br, você pode clicar lá naquele símbolo, naquele ícone do Facebook e ele vai te jogar para o Facebook da rádio. Você pode participar conosco. Como fez aqui a Meire, Meire de Brito, que faz aqui uma questão interessante a respeito do programa. Ela disse, Valdemir, você não tem ideia do quanto esse programa me ajudou e continua ajudando. Muito obrigado. Gratidão a todos vocês e a nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Muito bem, fazemos coro, porque a rádio realmente tem uma função de melhoria da nossa qualidade de vida, né? Mental, né? E a partir daí emocional, que realmente concordo plenamente com você. Será que é minha parente? É Brito? Pois é Brito, né? É Meire Brito. Vai ver que é prima aqui da Cristina. Mas é muito importante, Meire e ouvintes, né? Essa fala, esse depoimento. Porque às vezes, eu vou a... A gente sai fazendo palestra por aí, pelo Rio de Janeiro afora, né? E as pessoas, puxa, como você me ajudou. Eu? Mas eu nunca te vi. Primeira vez que estou vindo aqui nessa casa? Não, porque o programa é na rádio. Você falou aquilo que me despertou, que me acordou e que eu fui procurar ajuda. Então, é muito importante que a gente se ligue, né? Como a Cristina está dizendo aqui. Que nos liguemos em nós e nem sempre temos condições de fazê-los sozinhos. Muitas vezes precisamos de ajuda. E a rádio é esse ponto de ajuda. Não que ela vá resolver a sua dor, resolver o seu problema. Não é isso. Cada um precisa resolver o seu, cada um precisa buscar a sua ajuda. Mas que a rádio é um farol, né? Que ilumina, que norteia os nossos caminhos. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Por isso, a importância da rádio e por isso nós estarmos constantemente convidando vocês aqui para se associarem ao nosso Clube da Fraternidade, para nos ajudar a manter a rádio no ar cooperando, né? Participando aqui com a nossa programação. Se você não pode participar financeiramente, participe com a sua prece, com a sua vibração, com o seu carinho, com o seu compartilhamento, convidando outras pessoas a participarem. Porque nós vivemos num mundo, hoje, atualmente, onde a fé, né? Ela está muito fria, morna, digamos assim, né? Ela está morna. A gente vê, né? Triunfar, de certa maneira, triunfar aqui com aspas, o mal. E isso, para muitas pessoas, causa um certo desânimo. Me lembrei aqui uma frase do Rui Barbosa. De tanto ver triunfar a nulidade, o homem chega a ter vergonha de ser honesto. Isso foi dito lá no início do século XX. Nós estamos no início do século XXI e continuamos, praticamente, fazendo as mesmas coisas que Rui Barbosa condenava lá atrás. Então, é importante que uma fonte como essa, uma emissora como essa, não se perca. Ainda hoje, ontem, eu vendo televisão, até eu ver em casa na hora do almoço, eu venho em casa almoçar. Aí, eu vejo o noticiário de manhã, aí vejo o noticiário do almoço, na hora do almoço, à noite, eu vendo o século XXI. E aí, eu ouvi quatro vezes a mesma notícia de um assassinato. Falei, meu Deus, que massacre! Isso é para desestimular, é para tirar um pouco essa nossa fé. Mas precisamos entender que existem muitas coisas boas acontecendo, como lembrou aqui a Meire. E como lembram muitas outras pessoas, que a rádio está aqui para publicar, para divulgar coisas boas. Agradecendo aqui, até também o Luiz, da Ilha do Governador, que na semana passada, quando nós falamos aqui de relações abusivas, aqui com a Sheila Leite, e o Luiz faz um texto aqui muito bonito, como sempre, né Luiz? Obrigado pela sua participação. Ele diz aqui, na condição de reencarnados, trazemos conosco riquezas das quais ainda não temos dimensão e nem capacidade para aquilatar. É exatamente isso, Luiz. Porém, pode uma educação verdadeira, ou seja, aquela arte de manejar os caracteres e de formar hábitos, como preconiza Kardec, pode desvendar esta vastidão de talentos e colocá-los a serviço do progresso do seu portador e de toda a coletividade humana. Nessas circunstâncias, vocês, da rádio, estão de parabéns, pois traduzem tudo isto em diversos programas, como este, que é o Ouvindo Você. O texto do Luiz foi muito bonito, gostei muito, Luiz, muito feliz. E, realmente, é essa a nossa ideia, né? De estar aqui te estimulando, estimulando o nosso ouvinte, agora o nosso, sei lá, nosso participante, nosso telespectador, né? Os nossos amigos do Facebook, das redes sociais, né? Para ter fé em si mesmo, para acreditar, porque o bom, o bem, está aí, e muito, em muita quantidade. Só que nós ainda preferimos valorizar o mal, porque desconhecemos, como lembra o Luiz aqui, pela falta de educação, desconhecemos os talentos que o Senhor nos emprestou. Mas um dia chega lá, né, Luiz? Se Deus quiser. Bem, nós estamos fechando aqui o primeiro bloco, no segundo a gente entra com a participação aqui dos nossos ouvintes. Obrigado, até daqui a pouquinho. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Você não pode perder a peça Paulo Estevam, o musical de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, com direção geral de Kaique Assunção. O elenco é de primeira linha, com a Natasha Mequena, a Riovaldo Filho, Kaique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. As apresentações serão nos dias 26 de agosto, domingo, às 7 da noite, na Lona Cultural Municipal João Bosco, Avenida São Félix, 601, Vista Alegre. O ingresso é 60 reais inteira, e todos que levarem um quilo de alimento não perecível pagam 30 reais. E no dia 1º de setembro, sábado, às 7 da noite, no Teatro Municipal Raul Cortês, Praça do Pacificador Sem Número, no centro de Duque de Caxias, o ingresso é 50 reais inteira, e a promoção antecipada, 25 reais. Informações pelos telefones 30886519, da produção 99531-5253, e da Lona Cultural 2482-4316. Não perca! Vem aí o quarto feirão pró-remanso fraterno, no dia 26 de agosto, domingo, de 9 às 5 da tarde. Local, Centro Educacional de Niterói, o Centrinho, na rua Itaguaí 173, pé pequeno. Você encontrará barracas com belíssimos artesanatos, livros, CDs, comidas típicas, e os shows musicais que fazem tanto sucesso durante o evento. Participe e ajude a obra de Raul Teixeira. Entrada franca! A Rádio Rio de Janeiro estará presente. Contamos com você também! O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto, Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita.gmail.com Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre! Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clube-da-fraternidade-radio-riode-janeiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Segue o sol, segue o sol Olá, ouvintes e fãs da Rádio Rio de Janeiro. Aqui é o Marcelo Daiman. No dia 9 de setembro, domingo, às 14 horas, estarei com a Natasha Mequena e Tiago Brito num show em benefício da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro, chamado A Música Espírita Está No Ar, que será no Grupo Regeneração, no Maracanã, em frente ao ERD. A contribuição é de R$ 30,00 e as vagas são limitadas. Veja a lista das casas espíritas que estão vendendo a entrada no site da Rádio Rio de Janeiro, radiohriodejaneiro.am.br ou então ligue 3386-1400, opção 1. Nos veremos por lá. Um grande abraço a todos. E segue o sol! Segue o sol! Segue o sol! CYJ462 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdenir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, e agora, ouvintes, telespectadores, videntes, enfim, internautas, quem estiver nos vendo aí do outro lado, estamos de volta com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. Lembrando que a nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Cristina Brito, a gestaltista Cristina Brito, que vem conversar conosco, veio conversar conosco um pouco sobre fé, fé em si mesmo. Daqui a pouco a gente responde as perguntas que estiveram hoje. Mas tem uma questão aqui da semana passada, que eu vou passar aqui para a Cristina, porque é uma questão sobre relações abusivas, que foi o nosso tema da semana passada. O texto é grande, mas me permita, eu vou ler. É, Liz, minha mãe, a pessoa não deixou nome nem bairro, naturalmente, mas a gente respeita esse anonimato aqui, porque é muito triste isso. Minha mãe é uma mãe extremamente abusiva, espancava a mim e a minha irmã, nos humilhava e xingava. Ela também era usuária de drogas e sempre foi uma pessoa muito agressiva, cometendo um crime horroroso no ano de 94. Para a sorte dela, nunca houve denúncia. Hoje ela está com 65 anos e é deficiente física, pois perdeu uma perna em um acidente. Mas usa prótese, fez reabilitação e tem independência motora. Ocorre que passa por várias situações que ela não consegue resolver sozinha. E eu não tenho alternativa e sou obrigado a manter contato em determinados momentos. E ela sempre me agride com palavras e ameaça fisicamente. Hoje, como sou independente e vivo longe dela, ela me ameaça com o estatuto do idoso. É uma situação horrível e muitas vezes não sei o que fazer. Minha outra irmã vive fora do país e simplesmente não faz nada. E para piorar, tudo, quando telefona, ainda não ajuda, ainda faz algum tipo de comentário. Bota uma lenhazinha na fogueira. Sim, uma lenhazinha na fogueira, exatamente. Aí eu preciso de uma ajuda. Como posso lidar com isso? Como essa pessoa pode lidar com essa situação, Cristina? Que é uma situação muito difícil, naturalmente. Na verdade, você está lidando. Sim, sim. Você está lidando. Eu diria que você está lidando bem. Nós sabemos, porque além de psicólogos, somos espíritas, que família não vem ao acaso. Existem histórias que justificam que a providência divina nos coloque dentro de um mesmo círculo familiar. muito mais profunda é a história quando os laços são entre mãe e filho, pai e filho. Esses laços primeiros com os nossos genitores são laços profundos. Sejam os genitores naturais ou aqueles que nos adotam quando é o caso. sendo assim, obviamente, a sua mãe não começou nesta encarnação fácil. Ela já veio da história dela, já chegou com as dificuldades dela aqui. E, no decorrer da sua história, ela foi mãe. Foi mãe com toda essa bagagem de comprometimento que ela já vinha. E foi mãe de filhos que tem alguma coisa a ver com ela e com a história dela. E que, de alguma forma, podem ajudá-la. Porque a sua mãe é alguém que precisa, com certeza, de ajuda. Mesmo que seja, hoje ela tem 65 anos, ainda é uma pessoa que a sua fala é comprometida e você tem que manter até uma certa distância física porque ela ainda continua ameaçando de agressão física. Então, também tem que ser essa prudência. Mas você já a conhece. eu costumo dizer que nós somos, embora sejamos pessoas que podemos mudar, nós nos mantemos cristalizados em muitas coisas e só mesmo a vida é que vai nos fazendo alterar esse código de barras. Eu costumo dizer que a gente tem um código de barras. Tem um código de barras, com certeza. Então, é aquilo ali. A escaneia ali, aparece tudo. A gente está ali com aquela pessoa, ano após ano e aquela pessoa mostra que ela é daquele jeito. Esse é o código de barras dela. A gente tem que aceitar que é isso. Não aceitar que ela seja problemática. É aquela história, não é aceitar o problema. É aceitar quem tem este problema. É a realidade. Aceitar porque é a realidade. Só por isso. Diante disto, a sua irmã está longe e aí é livre-arbítrio. Ela escolheu isto. Você está aqui perto, você pode escolher diferente. Você pode escolher diferente. Não espere que ela facilite, porque se ela não deu provas de que vai facilitar, vai começar a facilitar agora. Por quê? Não é isso? É uma pessoa problemática que está lá no código de barras do problema e, por enquanto, sequer percebe que tem problema ou que quer mudar esse problema. Ou seja, vai levar adiante para o mundo espiritual e vai retornar aqui com este problema. Não igual. Porque é claro que as águas da experiência desta vida vão fazer diferença para ela. O contato que ela pode ter com você pode fazer diferença para ela. e vai fazer. Em algum ponto da história dela, ela vai parar, vai refletir e vai cair em si e, com certeza, toda a compreensão, com certeza, toda a fraternidade, ela como irmã espiritual sua, já que somos todos irmãos, a fraternidade que você possa testemunhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, o que acontece quando um homem de bem dá a vida por um malfeitor? E é o Espírito São Luís que responde. Que a gente não tem ideia do que acontece quando um homem de bem dá a sua vida, e seja o que for, não precisa ser a vida física, não é? Sim, sim, claro. Por um malfeitor. Em algum momento da sua história, ele vai receber aquilo como assim, essa pessoa fez algo bom por mim? Porque a pessoa sabe que é problemática, ela sabe que tem dificuldades profundas e a nossa presença fraterna em algum momento é como a gente cria um filho. Ah, então tudo que eu fiz de bom para ele se perdeu porque ele escolheu o mau caminho? Não. As sementes do bem não morrem jamais. E elas vão em determinado momento, como aquele filho pródigo da parábola que Jesus conta, mas caindo em si, pensou. Quando é esse momento? Pode levar séculos, mas fato é que esse momento chega. O momento de cair em si e nesse momento, tudo, a luz se faz e tudo passa a fazer um sentido diferente. Então, testemunhe, você veio para ser filha dela nesta encarnação. O que eu posso dizer para você? Continue no seu testemunho, confiando no amor que a providência divina colocou em suas mãos para que você possa ajudar essa sua irmã em humanidade. Um beijo enorme para você. Essa sua irmã em humanidade. Ela está sua mãe, mas é sua irmã em humanidade. E realmente, precisa desse teu carinho, desse teu auxílio agora. E como lembrou a Cristina? Caridade, né? Caridade. Amor e ação. E não estão aí por acaso, não estão juntas por acaso. Deixa eu ver aqui, participação. A Cristina Kelly, aqui pelo Facebook, eu gostaria de saber, quando você sofreu bullying na faculdade e na família e você perde a fé em si mesmo. O que fazemos para recuperar essa fé em nós? Bem, alguém diz para mim repetidas vezes que eu não presto, que eu não valho a pena. Em que momento eu começo a acreditar nisso? Tem o nome dela? Cristiane. 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 Em que momento eu começo a acreditar que o que aquela pessoa repete, 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 em que momento aquilo passou a ser verdade? Em que momento isso passou a ser verdade? Então, quando eu, voltando aqui, fé em si mesmo é se saber, né? Eu me sei. Eu sei o quanto eu valho. Alguém olha para mim e fala assim, você não vale nada. Você não vale nada. Você não vale nada. Você não vale nada. Olha só a opinião da pessoa. É a opinião dela. Ela tem direito de ter a opinião dela? Tem. Tem direito de ter a minha cara? É muito desagradável. Não pode botar a mão em mim senão eu vou na delegacia. Eu também posso colocar lá um abuso psicológico nela. Também posso. Hoje em dia a lei está nos favorecendo em muitos aspectos. Está certo? Porque uma coisa é ser bom. A gente estava conversando sobre isso aqui. Outra coisa é ser tolo. A gente não precisa ser. Ah, eu sou bonzinho do tolo? Não. Espera aí. Tem lei. Então, as coisas só podem ser levadas até posso dar parte. Posso fazer as coisas. Hoje em dia eu não tenho como me defender. Mas isso é uma coisa na sanção da lei. Outra coisa é o que a verdade do outro vai me afetar quando eu já tenho a minha. Eu já tenho a minha. Então, é aquela história do táxi. Se tiver gente dentro do táxi o táxi vai parar para você? Não. Então, se eu tenho a minha verdade a verdade do outro vai ficar tentando pegar o meu táxi eu vou dizer assim olha, estou ocupado já tenho a minha verdade não estou parando. Está ocupado. Está ocupado já tenho a minha verdade o motorista passa para a gente mas assim tem gente. Então, já estou ocupado eu tenho a minha verdade eu me gosto eu gosto de mim mas eu não gosto de você e todo mundo não gosta de você. Ah, tudo bem. Dói, não dói? Claro, mas olha só a unanimidade as pessoas que dizem isso gente a manipulação é um problema sério. Geralmente todo mundo não gosta de você tá? Quem? Fulano, Beltrano e Cicrano nossa e eles representam sete bilhões de pessoas? Não é não? É, claro. O mundo tem sete bilhões de pessoas e a pessoa diz três nomes e diz todo mundo também não gosta de você. e aí você me diz três nomes e isso representa todo mundo é o quê? Essas pessoas têm procuração em casa de sete bilhões dá o quê? Dá dois bilhões e um pouquinho para cada uma. Praticamente. Dois bilhões e trezentos milhões de pessoas para cada pessoa de procuração. Isso é no mínimo o quê? Ridículo. Isso é ridículo. Importante aqui. Eu tenho um problema fato com a minha autoestima. vamos procurar ajuda, gente. Vamos procurar ajuda. Se eu reconheço que eu tenho um problema que eu não confio em mim não me estimo o suficiente para confiar em mim. Isso tem a ver com estimar, gostar de si mesmo. Eu não gosto de mim. Por isso eu não acredito que eu vou fazer coisas boas. Eu preciso de ajuda porque todo mundo é valioso. Se eu não vejo valor em mim isso é preocupante. Eu preciso de ajuda. Bom, claro, os amigos são importantes, ok. Mas, gente, ajuda profissional. Eu preciso de alguém que me ajude a que eu me encontre porque eu estou perdido dentro de mim. Eu não estou mexendo. É que eu me veja, né? É, eu não estou mexendo porque quando eu me achar e me vir eu vou aprender a me reconhecer e vou aprender a gostar finalmente dessa pessoa maravilhosa que eu sou. Simplesmente, como é que você sabe que eu sou maravilhosa? Como é que você sabe que eu sou maravilhosa? Você é filho de Deus? Claro. Ah, então você é maravilhoso. E como todos nós somos filhos de Deus, então não tem erro. Não tem erro. Lembrando Jesus, né? Você é a luz do mundo. Então, precisamos não acreditar nisso mas ter certeza de sentir isso. Exatamente. Aproveita, Cristina, para responder aqui o Ivan lá de Buenos Aires. Ivan Chaves lá da Argentina. Acho que é Buenos Aires, né? Buenas tardes. Buenas tardes. Ele diz aqui, né? Ivan. É, Ivan. Ele diz, como fazer eu vou tentar traduzir aqui, tá, Ivan? Como fazer para ter fé em mim mesmo quando já não tenho fé em nada ou em ninguém? Muito bem. E isso é natural. Se a fonte está seca qual é a ligação de água que ela vai ter com qualquer coisa no mundo? Eu sou a fonte. Então a questão é o contrário. Não tem como. Você está vivendo uma situação natural. Você tem que se encharcar disso para poder trocar isto. Então você não tem fé em nada. Por quê? Porque a fonte está seca. Tem que abrir esse registro. porque ela está seca porque a água acabou? Não. Ela está seca porque em algum momento eu comecei a fechar o registro dessa força que eu sou e que em algum momento eu deixei de perceber em mim. Oi, Ivan. Registro, aqui pelo menos no Brasil, é um mecanismo que nós usamos para fechar a água, para não sair água na torneira ou em qualquer outro lugar. Nós fechamos, então nós chamamos aquilo de registro, está bom? É isso que ela está fazendo aqui, esse sinal aqui, você está no Facebook e está nos vendo. Então, você é uma fonte, a sua fonte. Você tem que deixar que essa energia, essa essência que você é, transborde de você e aí, naturalmente, você vai ter uma percepção diferente do mundo e dos outros porque você vai ter uma percepção diferente de você mesmo. O que está embotado ou o que está problematizado, Ivan, é a visão que você está tendo do Ivan e aí, o resto todo está comprometido. Ok, Ivan, um abraço para você. Busque ajuda, Ivan, busque ajuda, por favor. Que você merece, Ivan. Você é uma pessoa maravilhosa e você merece. Receba o nosso abraço, Ivan. A Sueli Barreto tem um problema no trabalho. sou professora de uma creche. Minha auxiliar é a cunhada da diretora e age como se fosse a dona, a titular. Já tentei, opa, pulou aqui a minha mensagem, já tentei, mas não consigo me impor. Quando tentei conversar, me colocaram como fofoqueira e encrenqueira. Isso é falta de fé em mim mesmo? O que fazer? Me sinto humilhada, não sei o que fazer, não sei como agir. Ela disse, socorro! Sueli. É. O que a diretora acha disso? Isso é importante. O que a diretora acha disso? Você está tendo um problema logístico, não tem a ver com fé em você mesmo. Pelo contrário, você detectou um problema e você está tentando de uma forma criar uma estratégia para tentar minimizar ou resolver esse problema. Isso é justo? É justo? Correto? Corretíssimo. Você tentou falar primeiro com a pessoa. Não funcionou. Jesus fala sobre isso. Ele fala como é que a gente vai proceder. Primeiro fala com a pessoa. Não deu certo? Chama alguém para que, olha, isso que você está fazendo não faz sentido. Aí não é você falando, é a pessoa. Em última instância você leva para uma assembleia maior. Então, você já conversou com a pessoa. Não teve como? Exatamente para evitar o disse-me-disse, o tch, 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 a fofoquinha, que acontece, a rádio corredor, você já vai direto em quem? Na administradora. Resolve um problema de administração com quem? Com a administradora. Que, aliás, o problema está ligado a ela, já que a pessoa está se valendo da ligação que tem com ela. Isso fica como sugestão. Importante. A gente não está dizendo para você o que você deve fazer. Sim, claro, claro. Por favor. A gente está sugerindo que alguma coisa que você pode fazer de sentar e tentar conversar. Dizer mesmo para a pessoa, olha, então vamos sentar juntas e vamos conversar. Em última instância essa diretora vai dizer o quê? Não, então você é assistente, mas é você que vai resolver tudo em sala de aula. Será que a diretora vai dizer isso? Aí você vai, diante do livre-arbítrio do outro, queridos companheiros, não só a nossa companheira ouvinte, diante do livre-arbítrio do outro, aí chega a hora do quê? Do nosso livre-arbítrio. O outro escolhe. Depois que ele escolhe, a bola vai passar para a gente. Aí eu vou ter que fazer a minha escolha. Na última instância, eu tenho que fazer. Sempre escolhas. Perfeito. Mas você só vai saber qual é a escolha que você vai querer fazer depois que você passar e ver o que o outro vai resolver sobre isso. Uma coisa de cada vídeo. É. A Patrícia lá de Niterói, mora em Niterói. Por favor, depressão é falta de fé? Ela pergunta. Depressão é não gostar da própria vida. Tipo assim, não, a minha vida está errada, não é nada disso, não era isso que eu queria. A gente não está afinado com a nossa história. Então vamos lá. Estamos falando de fé, estamos falando de sermos a nossa própria fonte, só que eu não gosto da fonte que botaram para mim nessa vida. O formato da fonte é rococó, eu queria uma fonte de linhas modernas, e aí eu começo a ficar insatisfeito que não é isso que eu queria. Não é isso que eu queria. Só que a dificuldade do deprimido é aceitar a realidade. Olha só, é o que temos para hoje. O que temos para hoje? É isso, isso aqui é o que temos para hoje. A vida que temos para hoje é esta. Como eu posso fazer, como, não é o porquê, porquê, não é porquê. O mar, a gente fica nadando, a gente não nada. Mar de pontinhos de interrogação, a gente se afoga. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não tenho essa resposta. Eu tenho só a constatação de uma realidade, a minha vida é essa aqui. Hoje, a minha vida é essa aqui. Diante desta realidade, o que eu posso fazer para viver da melhor forma possível? Ninguém quer adorar a piula no sentido de, ah, eu não posso ser feliz nessa situação. Não vou entrar nesse mérito. Mas qual é a melhor vida que eu posso ter dentro deste contexto muitas vezes limitado, lembrando que este é o mundo de provas e expressões. Ou seja, ninguém está aqui a passeio. Eu costumo brincar que ninguém tem passaporte de turista aqui, né? A gente tem carteira de trabalho. Então nós vamos ter problemas, cada um com o seu tipo para melhorar como ser humano. Para isso, foi isso que a gente veio fazer aqui. sendo assim, depressão ou insatisfação crônica, contínua, isso é, a depressão ela já é um quadro patológico. Sim, é uma doença. Mas até chegar lá, são coisas que foram chegando e às vezes eu trago já as tendências, questões químicas vão chegando, eu digo assim, ah, mas é química. Sim, mas quem criou a minha química? Se eu sou a fonte, da onde veio essa química? Eu tenho depressão química, mas quem faz a minha química? Não é a minha essência? Então da onde, muitas vezes, eu estou trazendo já essa dificuldade da minha história lá de trás. Onde que Deus me botou é o lugar errado de eu estar? Deus é a inteligência suprema, foi errar comigo. Comigo que o cara mandou mal? Inteligência suprema? Não. Lógico comigo, né? Não tem probabilidade de erro, Deus é perfeito, absolutamente. Então ele acertou comigo e eu tenho que ver que acerto é esse, que eu vejo que está tudo errado, eu sei que ele é perfeito, mas a minha vida está toda errada. Eu tenho que dar um voto de confiança à providência divina. Mas olha, eu já estou com o problema da depressão. Então sim, eu vou no médico, o apoio químico é fundamental. sim, eu vou buscar terapia porque eu tenho que aprender a perceber melhor quem é essa pessoa que sou eu e que fonte realmente eu sou e o que brota de mim e o que pode melhorar disso que brota de mim. Porque a gente veio aqui para sair daqui melhor do que entrou. Essa é a nossa grande missão e a gente pode, porque quem não pode fazer isso não reencarna, fica lá mais um pouquinho até a gente poder ter um ganhozinho para chegar e poder fazer isso. Ninguém vai sair de lá com carta de derrota. Não. Ninguém sai do mundo espiritual e entra na carne para não ser, não conseguir cumprir o que veio fazer. Perfeito. Lembrando aqui, um abraço aqui para o André lá de Botafogo. André. Desculpa, o tom ficou meio forte, não queria, ficou forte. Não, ficou claro. Um beijo para, como é que eu não me acompanho? Um beijo para a nossa Patrícia lá de Niterói. Patrícia, um beijo para você. É a sua vizinha lá. É a sua vizinha, Patrícia, um beijo grande para você, meu anjinho. André lá de Botafogo, um abraço. André, a fé pode sim, nós falamos aqui no início, a fé pode curar, porque nós somos espíritos adoentados, adoecidos, e com a fé podemos nos curar com toda certeza. Um abraço aqui para nosso amigo, amiga aqui do 2407, um grande abraço. A Vanusa também, obrigado Vanusa pela sua participação. Quem mais aqui? Lucimar de São Gonçalo, tenho muita fé, na verdade, vivo pela fé, tenho bons olhos para tudo e todos, mas sou de carne, às vezes tem meus momentos de fraqueza. Exato. Isso é natural, né? Exatamente isso, Lucimar. nós somos espíritos de expressão e prova, estamos aqui no planeta de expressão e prova, então temos essas dificuldades, tá bom? Nós fechamos aqui o tempo, que a gente tem muita coisa aqui para falar, mas muita gente para a gente conversar, não dá para conversar com todo mundo, a gente continua na semana que vem, e o pessoal do Facebook, na primeira oportunidade que eu tiver em casa, eu chego lá, não vai ser a Cristina que vai responder, tá? Mas eu respondo aí, tentando conversar com a Cristina, para dizer o que ela responderia, e aí eu respondo para vocês mais tarde. Obrigado, Cristina, mais uma vez. E eu agradeço e mando um abraço carinhoso para todos os companheiros participantes. Companheiros participantes. O Cláudio ali na técnica, o Caio nas câmeras, a Sheila no telefone, o Cristiano Moreira ali na assistência, obrigado, obrigado a todos vocês por estarem conosco, um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Essa é a questão. Música 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 Tchau, tchau.